Fala rapaziada, aqui é o BN, olha só galera, olha que parada maneira que eu recebi Daí, complete meu parceiro, sabe ganhar complete? É aquela equipe que está botando, espalhando, né, por todo o Rio de Janeiro Olha aqui ó, segue o líder Está aqui ó, para botar no carro São vários adesivos, tem display de mesa Eu já estou utilizando, já estou decorando o nosso estúdio inclusive Olha ali ó, escudão do fogão lá em cima Tudo isso aí meu amigo, você encontra na complete.com.br Olha que bacana galera, produto de qualidade São vários adesivos Olha isso BN2 já está ficando doido, já quer usar tudo Falei, calma rapazi, deixa eu publicar primeiro Essa aqui ó, eu já tirei Então vem uma placa de PVC, muito bacana Já vem inclusive, né, com adesivo para você poder colar na parede Então rapaziada, e tem um lance super importante Tá, que a gente tem que ressaltar aqui Ó, você vai entrar Complete.com.br Você vai comprar adesivo Se você quiser decorar seu carro para tirar onda Tem lá os adesivos, segue o líder E tem outra, né, o que é mais importante Que é o seguinte Todo produto que você comprar, qualquer adesivo Uma parte vai para o Botafogo Vai para a sede do Botafogo Que está ficando cada dia mais bonita Mais estruturada, dando mais conforto O torcedor, e tem muita novidade vindo por aí Valeu rapaziada Ó, valeu galera na Complete Tamo junto Muito obrigado aí pelo carinho Valeu Vamos fortalecer essa campanha aí Vamos ajudar o Botafogo Forte dentro do campo Forte fora do campo Quem ganha com isso somos nós torcedores Valeu, parabéns pela ação Segue o líder Porque esse ano é tudo nosso, meu irmão Complete.com.br Rapaziada Vamos chegar junto e vamos ajudar o fogão Um abraço Um abraço